Muito boa tarde a todos, como para começar por dar as boas-vindas a todos os presentes neste segundo encontro da rede de arquivos de instituições religiosas, hoje nesta modalidade simbolicamente mista entre a dinâmica presencial e uma dinâmica também participativa, mas através dos habituais já meios telemáticos, o que tem também esta vantagem de podermos reunir numa mesma hora e num mesmo espaço virtual pessoas oriundas e dispersas por vários pontos do país e até, no caso, também noutros países. É com alegria que constatamos que o interesse e o empenho das pessoas e instituições com quem temos mantido contato desde já há alguns meses cresceu, se manteve e que esta situação no fundo é promissora de um interesse por parte de diferentes pessoas, grupos e instituições que, na sua diversidade, querem contribuir para o avanço e a consolidação desta rede de arquivos de instituições religiosas. O número significativo de cerca de 240 inscritos que tínhamos no início desta tarde é um sinal disso mesmo. O primeiro momento desta tarde corresponde à assinatura da declaração de compromisso das instituições que aceitaram, desde esta primeira hora, associar-se à Universidade Católica Portuguesa, mediante o Centro de Estudos de História Religiosa, neste empreendimento de lançar, dinamizar e construir um trabalho em rede, precisamente uma rede de arquivos de instituições religiosas. Vou passar a ler aquilo que é um texto base do compromisso que todos queremos subscrever e depois farei apelo a cada um dos representantes dessas mesmas instituições, dada esta modalidade mista, alguns por via telemática, à distância, ou à distância, e outros felizmente aqui me acompanham. No caso, da doutora Rita Valadas, em representação da Cáritas, portuguesa, e do doutor António Calain, presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. Passo então a ler a declaração de compromisso, que será depois disponibilizada no site da rede, que hoje mesmo vos propomos e vai ser de seguida apresentada. Declaração de compromisso. Considerando o valor, a vastidão e a diversidade do património arquivístico das instituições religiosas portuguesas, a necessidade de preservação, de organização, de divulgação e estudo do património documental como instrumento de construção da memória coletiva e da história da sociedade portuguesa, considerando ainda a importância da colaboração e da parceria entre as instituições religiosas, sociais e a academia, tendo em vista a consolidação da investigação historiográfica e da formação na área da arquivística, com estes consideramos, as entidades abaixo designadas comprometem-se publicamente a constituir a rede de arquivos de instituições religiosas e a desenvolver atividades que visem, um, dar visibilidade ao trabalho arquivístico, desenvolvido pelas instituições participantes, seja nos planos de preservação, organização, difusão do património histórico. Dois, fomentar boas práticas arquivísticas nas instituições detentoras de património documental de cariz religioso. Três, incentivar formas de cooperação entre as diferentes entidades parceiras, em ordem à capacitação técnica, à formação de recursos humanos e à gestão e partilha de equipamentos e serviços. Quarto, último ponto, promover a investigação e divulgação nas áreas da história, do património, das ciências da informação e da arquivística. Dois de junho de 2021. Passo, portanto, agora, como anunciei, eu próprio serei, em nome da Universidade Católica e Centro de Estudos de História Religiosa, um dos co-assidantes. Chamo agora, à distância, a doutora Sandra Costa Saldanha, Diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Organismo da Conferência Episcopal Portuguesa. Passo, por favor, doutora Sandra. Muito boa tarde, muito obrigada, professor Paulo Fontes. E eu passo, então, a assinar a declaração de compromisso que vos farei chegar de imediato. Muito obrigada. 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 Então, chegaria agora o Sr. Dr. Jorge Pina Cabral, Presidente da Direção do Conselho Português das Igrejas Cristãs, COPIC. Obrigado a todos e saúdo-vos com muita alegria e felicito por mais esta iniciativa. E passarei, então, a assinar, em nome do COPIC, esta declaração de compromisso que vos faremos também chegar. Obrigado. Muito obrigado. Então, agora, doutora Rita Valadas, Presidente da Direção da Cáritas Portuguesa, e aqui Presidente nas instalações da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Boa tarde a todos. É um momento importante para nós todos. é um marco, certamente, do muito que vai acontecer. E, por isso, em nome da Caio, temos o meu compromisso na participação nesta rede de arquivos das instituições religiosas. Muito obrigado. Obrigado. Passaria agora a chamar o Sr. Dr. Manuel de Lemos, Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórias de Portuguesas. Obrigado. está presente em sala neste momento penso que possa haver alguma questão técnica de ligação se não for possível neste instante passarmos ao doutor Mariano Levos eu pediria então só ao doutor Mariano Cabaço que faça pelos seus bons ofícios para significar apenas o acordo que já existe por parte da União das Medicórias Portuguesas doutor Lemos tem informação que está a entrar agora mesmo muito bem então se me permitem passaria agora enquanto ele dá a entrada com calma na rede telemática e também na rede das instituições religiosas com muita alegria também passaria a palavra e a assinatura ao senhor doutor António Calaim presidente da Aliança Evangelica Portuguesa muito obrigada senhor professor Paulo Fontes diretor do centro de estudos da história religiosa e dando graças a Deus pela oportunidade não podemos deixar de reconhecer o pecado que tantas vezes anda à nossa volta não é que é tudo que queremos não fazemos mas não queremos tantas vezes fazermos e como igrejas evangélicas e pastores e missionários muitas vezes temos descurado esta que o senhor nos ajude e que iniciativas como estas possam ter um continuar a ter e colocar um bom impacto para todos nós para que a história que a história é fundamental de algum modo haver testamento aos antigos escritos e aos novos escritos e precisamos continuar aos antigos escritos e é aquilo que faz parte da nossa história muito obrigado muito obrigado doutor Aline faça o favor doutor Aline lembra-nos o elemento estruturante das das tradições religiosas que se revê no livro em Abraão que é a ideia dos próprios textos que nos ajudam a preservar e a revisitar a memória dessas mesmas tradições religiosas aproveito aliás a ocasião para também significar a vontade e o trabalho que já está a ser desenvolvido no sentido de que esta rede possa alargar-se a outras instituições e concretamente instituições promotoras que possam significar a diversidade de tradições religiosas presentes neste momento e na história portuguesa passaria então agora a apelar e a chamar o doutor Manuel Velenos enquanto presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas aqui presente telematicamente a partir do Porto para se associar enquanto entidade responsável com a promotora desta mesma rede de arquivos instituições portuguesas Muito boa tarde a todos eu estou em Fátima e vamos aqui estou a começar um conselho adicional portanto vou só assinar vou só assinar e depois noutra ocasião teria muito gosto em conversar com todos sobre a importância deste facto que reputa muito interessante a assinatura deste protocolo Ora senhores professores caros colegas que assinam este protocolo desejo a todos as maiores felicidades para este ato que estamos aqui a falar e peço desculpa por não poder passar mais tempo mas estamos aqui numa conversão terrível Muito obrigado Sim, sr. Toro Muito obrigado terminamos aqui agradecendo a todas as entidades como disse prometendo continuidade deste trabalho nomeadamente no diálogo e na relação com outras instituições tchau tchau Obrigado.